Para os montes olharei Guardará de todo mal Tua entrada e saída Desde agora até o final Pelo meio dos perigos Não te deixará cair Quem a israel guardava Não dormiu, nem vai dormir O Senhor é quem te guarda Guardará de todo mal Tua entrada e saída Desde agora até o final O Senhor é quem te guarda Sombra tua destra está Nem de dia e nem de noite Só Loulou ofenderá O Senhor é quem te guarda Guardará de todo mal Tua entrada e saída Desde agora até o final Guardará de todo mal O Senhor é quem te guarda